Se você tem o sonho de começar a revender mercadorias e até conseguir abrir a sua loja e está com a grana curta, você precisa assistir esse vídeo até o final. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Revenda Lucrativa. Pra você que chegou agora e ainda não me conhece, eu me chamo Vitória, trabalho com vendas de mercadorias há mais de 5 anos e nesse canal aqui eu dou as melhores dicas pra você aumentar as suas vendas, atrair mais clientes, passo os melhores contatos de fornecedores também pra fazer com que você consiga alocar muito mais. Então nesse vídeo aqui, se você está com pouca grana, eu vou estar mostrando pra vocês 5 produtos que dá pra vocês revenderem, investindo apenas R$200,00. Se você quer entrar nesse mercado de revenda, tem o sonho de abrir a sua lojinha, existem vários produtos que dá pra você começar a investir no pouca grana. Então eu tenho certeza que esse vídeo aqui vai te ajudar. Então, já peço que você fique comigo até o final do vídeo, porque eu tenho uma dica extra que vai fazer total diferença pra você aumentar as suas vendas. E se você chegou agora e ainda não está inscrito, se inscreva aqui no canal pra poder me ajudar. Só você clicar nesse botão vermelho aqui que você já vai estar inscrito. E aí você ativa o sininho também pra não perder nenhuma novidade de nenhum vídeo que eu vou estar postando aqui, semanalmente pra vocês. Então, pessoal, bora pro vídeo. Bom, pessoal, como eu disse pra vocês, eu vou estar aqui indicando 5 produtos que dá pra vocês investir pra revender. Se você tem apenas R$200,00. Não importa o quanto você tem, o importante é você começar. Quando eu comecei, eu não tinha muito dinheiro pra investir em mercadorias. Mas comecei com apenas R$50,00. Então, pra mim foi bem difícil. Mas, aos poucos, quando eu fui pegando o jeito do negócio, o meu negócio foi indo pra frente. E graças a Deus, hoje eu consigo ter bastante lucro e vivo disso. Então, se você tem o sonho de abrir a sua loja, de começar a revender algo, e você tem pouca grana pra investir, esse vídeo aqui vai te ajudar muito. Então, o primeiro produto que dá pra vocês investirem e revender, tendo apenas R$200,00, são roupas femininas. Pessoal, roupas femininas você consegue encontrar por um preço muito acessível, dependendo do fornecedor que você for comprar. Se você não tem ideia de como achar bons fornecedores de roupas femininas, eu tenho vários vídeos aqui no canal que eu indico. Vou estar deixando nos cards acima, pelo menos um aqui, pra vocês estarem dando uma olhada. Pessoal, roupa feminina você consegue encontrar cropped, consegue encontrar short, consegue encontrar regata, blusinha, até calça jeans você consegue encontrar pra um preço mais acessível, vestido. Então, com R$200,00 dá pra você investir sim. Se você pegar um fornecedor baratinho, dá pra você comprar até que bastante mercadoria, e você tem que colocar preço na sua mercadoria, pra você conseguir ter um retorno, ter um lucro, pra cada vez mais você ir investindo o seu dinheiro. Então, roupa feminina é um produto que dá pra vocês investirem apenas R$200,00 e começarem a revender. Segundo produto que também se enquadra nessa área de roupas femininas, que é o short jeans. Pessoal, short jeans é muito barato, dá pra vocês revenderem muito. Dá pra você criar uma loja no seu Instagram e começar a revender short jeans. Eu peguei short jeans no meu começo pra revender, e geralmente você encontra por preço super inacessível. Você encontra aí por R$30,00, você revende por R$60,00, encontra por R$40,00, revende por R$80,00. Você tem que colocar o dobro do preço que você pagou, senão você não vai ter lucro. Então, short jeans é um produto que dá pra você revender sim. Também tem vídeo aqui no meu canal no qual eu indico o fornecedor de short jeans. Tá aqui nos cards acima, caso vocês quiserem dar uma olhada. Então, pessoal, short jeans fica aí a dica pra vocês, que dá pra revender sim, investindo apenas R$200,00. Terceiro produto que dá pra você revender investindo apenas R$200,00, são bonés. Pessoal, boné é uma coisa assim que é super barato, vocês não têm noção. Principalmente se vocês comprarem no atacado, sai muito mais em conta. tem excelentes fornecedores de bonés com preço acessível. E você consegue encontrar em preço de atacado R$18,00 cada boné. Dá pra você revender pelo preço que você quiser e tem muito lucro em cima. Então, meus clientes sempre estão procurando bonés pra comprar comigo. Porque é uma coisa assim que o pessoal quer sempre um novo modelo, de uma nova estampa. Então, vale a pena você investir sim. Com R$200,00 dá pra você comprar bastante. E com o retorno que você tiver, dá pra você investir em mais mercadorias. Quarto produto que dá pra você revender investindo apenas R$200,00, são produtos de sex shop. Pessoal, produtos de sex shop também você consegue encontrar super baratinho. Dá pra você encontrar todo tipo de produtos de sex shop. Muitas pessoas começam revendendo produtos de sex shop por conta própria, colocam na loja. Se não tem muito dinheiro pra investir, sai um pouco mais em conta você investir nesses produtos. Se você não tem ideia de onde encontrar bons fornecedores de sex shop, também tá aqui nos cards acima um vídeo que eu gravei indicando bons fornecedores de produtos sex shop. Então, pessoal, realmente vale muito a pena. E o quinto e último produto que dá pra vocês revenderem investindo apenas R$200,00 são camisas de time. Pessoal, camisas de time é muito mais em conta pra você conseguir revender. Principalmente aquelas camisas tailandesas. Saem mais em conta. Você consegue encontrar aí de R$25,00, R$30,00, R$35,00 no máximo. E dá pra você revender pelo dobro do preço que as pessoas vão comprar. Pode ter certeza. Tem clientes viés que sempre compram camisas de time comigo. Se você encontrar o fornecedor certo, dá pra você investir esses seus R$200,00 nessas camisas de time. E com esse dinheiro você consegue já até montar a sua loja no Instagram e começar a revender. Então, pessoal, camisas de time. Fica a dica aí pra vocês. Também tem um vídeo aqui que eu indico o fornecedor de camisas de time. Tá aqui nos cards acima pra vocês olharem. Bom, pessoal, foi esse o vídeo. Eu espero que as dicas que eu dei aqui pra vocês, os produtos que eu indiquei pra vocês revenderem sirvam de incentivo pra vocês começarem. Você que está com impedimentos aí, achando que você precisa ter R$1.000,00, precisa ter R$2.000,00 pra você começar a revender alguma coisa. Tire esse pensamento da sua cabeça que o importante é você começar. Faça assim como eu fiz. Eu não tinha dinheiro pra começar. Tinha pouca grana investir o que eu tinha. Procurei o produto mais barato pra conseguir investir. E hoje eu consigo ter um bom lucro. Tenho a minha loja, tenho meus clientes. E, graças a Deus, não falta dinheiro pra investir em novas mercadorias. Então, pessoal, esses produtos que eu indiquei aqui pra vocês e esses fornecedores que eu indiquei nos cards acima realmente são muito bons pra vocês começarem a revender. Mas só esses fornecedores que eu indiquei nos cards não é o suficiente pra você que quer começar a revender mercadoria. Você precisa ter uma lista completa pra poder te ajudar, pra você não ficar na mão. Se acontecer de algum desses fornecedores que eu indico aqui no canal aumentar o preço de algum deles não ter a mercadoria que você está procurando, que o seu cliente está te pedindo, você não pode deixar o seu cliente na mão porque você vai acabar perdendo vendas. Então, é importante que você tenha uma lista completa de fornecedores. Então, você já imaginou você ter acesso a mais de 900 contatos de fornecedores com os melhores preços, fazendo assim você lucrar muito mais? Pessoal, isso é possível através da melhor lista de fornecedores do Brasil que vem fazendo muitos vendedores lucrarem. Inclusive, eu utilizo essa lista, já comprei com vários fornecedores dela e nunca fiquei na mostra, esses fornecedores realmente são muito bons além de ter mercadoria de qualidade com um preço muito bom que você não encontra em lugar nenhum. Esses vendedores que têm essa lista, eles não passam esses contatos pra vocês. Eu estou indicando aqui realmente pra ajudar. A lista tem um preço mega acessível, o preço de uma pizza que é onde eu moro. Então, é uma lista que você vai ter acesso pro resto da vida. Ela recebe atualizações, sempre entra novos fornecedores. E o melhor, são fornecedores de confiança, pessoal. De diversos segmentos tem fornecedores. De bolsas, roupas, tem de boné, tem de produtos sexual, tem de camisa de time, de perfume, semijóia, bijuteria. Tem de tudo que vocês precisarem. Pra você não ficar na mão, conseguir entregar mercadoria de qualidade com preço bom pro seu cliente. E, o mais importante, ter lucro em cima disso. Além de você receber também três bônus exclusivos, ensinando a você precificar a sua mercadoria, fazer sua pernilha de vendas e também ensinando a você montar a sua loja no Instagram e no Facebook. Até ainda assim, muito mais clientes. Então, pessoal, vale muito a pena vocês estarem conhecendo a lista. Se você quiser estar conhecendo, sem compromisso algum, eu vou estar deixando o site oficial dela aqui na descrição do vídeo. Pra estar ajudando vocês, dê uma olhadinha, porque eu tenho certeza que vai fazer total diferença nas suas vendas. E também vai ajudar muito você que está querendo começar a revender algo. E foi esse vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu like. Compartilhe esse vídeo nos grupos do WhatsApp com as pessoas que você conhece. Pra que ele chegue a mais pessoas, venha a mais pessoas. E deixe seu comentário aqui dizendo se você gostou desse vídeo. Deixando as suas sugestões de vídeo pra eu gravar. Que pode ter certeza que eu vou estar te respondendo. E deixando o like no seu comentário. Peço, por favor, também que vocês sigam o Instagram do canal Revenga Lucrativa, que é o Revenga Lucrativa Underline. Vou estar deixando aí por escrito pra vocês. Nesse Instagram eu vou estar dando as melhores dicas de fornecedores. Vou estar ensinando a vocês julgarem melhor os seus produtos. E dando dicas de e-commerce e de venda, que eu tenho certeza que vai ajudar também. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.